Olá, sou o Vanderlei John, sou professor da Poli e nós vamos hoje discutir a segunda parte do tema Durabilidade e Vida Útil na Construção. É um tema extremamente importante e pouco conhecido. Como nós falamos no vídeo anterior, a degradação é inevitável e o papel da engenharia é entender o processo e gerenciar a cinética. Nós não queremos que a construção degrade muito rápido, que a vida útil seja curta. E nós precisamos que a vida útil real da construção seja maior que a vida útil de projeto, com uma boa margem de segurança. A gente também precisa minimizar os impactos ambientais e o custo ao longo do ciclo de vida e a gente tem que fazer isso, Isso significa entender o processo de degradação, porque degrada, segundo a lei da termodinâmica, a construção é material organizado e o mundo tende para a entropia. Então, tudo vai degradar, nada é eterno. Uma leitura para as reações químicas, né? As reações químicas, a mesma coisa da segunda lei da termodinâmica, sai de um nível alto de energia. Usualmente, na fabricação de materiais de construção, na maioria deles nós colocamos muita energia em matéria-prima e isso vai para o mais baixo nível de energia, né? O tijolo cerâmico vai voltar a ser argila, se a gente der um tempo suficientemente grande para ele. Bom, o que que degrada? O que que faz o material degradar além da termodinâmica? Na prática, é a presença de outros produtos no entorno, né? A gente chama de agentes de degradação ou agentes ambientais que transformam os produtos, né? Os agentes climáticos, sol, chuva, frio, calor, né? Vento, molha, expande, seca, contrai. São os muito, muito conhecidos. Mas os usuários também agem com os edifícios, particularmente com as partes móveis, né? Portas, janelas, sistemas de piso, onde eu tenho o problema da abrasão. Então, eu tenho em muitos processos produtos químicos, eu tenho os produtos químicos no ar e eu tenho produtos químicos na água. Então, a química, as reações químicas fazem parte do processo, né? E fatores biológicos, né? Que vai desde um cupim, mas eu posso ter micro-organismos atacando, gerando um ácido que ataca o concreto. Então, o meio ambiente, de uma forma geral, tenta degradar e vai degradar os nossos materiais, né? Então, a gente precisa, os agentes de degradação ou os fatores de degradação são todos aqueles parâmetros ambientais, né? Que vão provocar alterações nas propriedades do material. Eles podem ser natureza física, química, mecânica, o clima, calor, radiação, biologia, qualquer coisa. Então, a gente precisa entender esses fatores se a gente quiser gerenciar o processo de degradação. Aqui tem uma lista que pega as coisas que a gente associa com o meio ambiente, né? Com parâmetros climatológicos, vento, radiação, UV, né? Radiação visível, invisível, a temperatura, né? O calor acelera as reações. A água é um grande solvente, ele também provoca expansão de materiais porosos. Os constituintes no ar reagem com os nossos materiais, né? O CO2 com concreto, os ácidos do SOX com quase todos os materiais pétreos. Eles influenciam também nos metais. Gelo e degelo não temos no Brasil, mas em boa parte do mundo isso existe, né? E vento, né? Então, esses são agentes climatológicos, né? Ligados ao clima. E eles, a gente está falando, normalmente pensa em clima na macroescala, mas eu também tenho que pensar em meso e microescala. Eu tenho gradientes térmicos dentro da cidade de São Paulo, a ilha de calor do centro, né? E eu tenho toda a questão de microclima, uma proteção contra o sol, etc. Então, são agentes importantes, né? A radiação solar, ela é bastante ampla, né? Na faixa do UV, por exemplo, que agride a nossa pele, mas agride todos os materiais orgânicos. Está nessa faixa mais baixa aqui. E eu tenho o infravermelho, que gera essencialmente calor, né? E o calor é um fator de agredação bastante importante, né? Eu tenho mapas de radiação no Brasil inteiro. Eu tenho também mapas de UV, né? Tudo isso nos dá, né? Existe um gradiente grande de exposição ao UV, né? Particularmente no inverno brasileiro, né? Menos no verão. Então, a gente tem situações bem diferentes, né? A degradação por UV, por exemplo, é importante em plásticos, particularmente em tintas, que são filmes finos. São UV bombardeio, quebras, moléculas. Aqui nós temos uma imagem do que acontece, né? Ciclos térmicos, molhagem, secagem, calor e frio, etc. Fazem que fadiga das ligações de elementos aderidos, como argamassas, fachadas cerâmicas, né? E isso leva a uma degradação da interface e o material cai. A queda de reboco é uma fonte de mortes no Brasil todos os anos, né? E aparentemente vai demorar um pouco para passar. Então, na verdade, o clima é uma coisa, mas eu tenho que pensar nos microambientes, né? E aqui tem um esquema de projeto de ponte da Comunidade Europeia, onde eles identificam numa simples ponte, que é uma coisa bastante simples, três microambientes bem diferentes, né? É claro, essa é uma situação europeia. No Brasil, talvez, eu não tenha muito a questão do cloreto na zona 2 e na zona 1, mas eu tenho microambientes diferentes. No A1 eu tenho muito mais sol do que aqui embaixo, na zona 3, né? Em tese, eu posso explorar isso do ponto de vista da engenharia para fazer um produto mais durável, de menor manutenção, menor impacto ambiental e menor custo. E essa é a ideia desse tipo de abordagem, né? Aqui tem um exemplo absolutamente claro do efeito do microclima. Esse telhado, eu conheço, foi montado no mesmo dia, né? Com o mesmo produto. E essas partes mais expostas ao céu noturno, o galvanizado já foi consumido e o aço está sendo corroído. Enquanto que na parede vertical, mais protegida do céu noturno, que tem menos exposição, acaba resfriando menos à noite, com menos condensação, o material está perfeitamente, ou bastante melhor preservado. Então, eu preciso não só entender, pegar um mapa de clima, mas eu preciso entender como o meu projeto gera microclima, né? Isso requer um conhecimento fundamental da engenharia, né? Agentes de degradação associados a cargas, né? Então, desgaste por abrasão, as pessoas caminhando, os automóveis, enfim, travamento de juntas de ponte por detritos pode levar ao surgimento de esforços não pensados, né? Isso aconteceu aqui em São Paulo. E pode levar a fadiga, etc. Deformação lenta, fadiga, água e tudo mais. Então, as cargas degradam os materiais, né? Um exemplo aqui de degradação por abrasão de pavimentos, né? Agentes biológicos, roedores, os insetos, copinhos, estereza, atacam... Os agentes biológicos normalmente vão atacar materiais orgânicos, mas nem sempre, né? A gente tem caso clássico de bactérias que atacam o concreto, né? A gente teve um túnel em São Paulo que ficou fechado por alguns anos e foi bastante degradado por uma colônia de tilbacilos, que é um tipo de bactéria, né? Mas são os fungos e os roedores e os insetos que atacam a madeira, por exemplo, né? Então, a gente precisa entender isso. E uma coisa talvez mais visível de biodetororação que nós temos nas cidades brasileiras é a colonização da fachada por fungos, bactérias e algas. Esse preto que vocês estão vendo aqui, permite até contar os tijolos, é a concentração de micro-organismos sobre a pintura aplicada no edifício, né? A parte da estrutura de concreto tem a mesma pintura, o mesmo revestimento, mas ela acumula mais calor durante o dia e tem menos condensação noturna, gerando um microclima que atrasa a degradação, né? Então, vocês veem que o microclima, às vezes, é produto do próprio material ou de detalhes de construção. Aqui, para vocês terem uma ideia, uma tinta nova, né? Ela parece lisa, mas ela não é. E depois de 21 meses, a textura toda está coberta por essa gosma, que a gente chama de microfilme, biofilme, que cresceu sobre a tinta, né? Outros agentes de degradação, outra família, são coisas do tipo incompatibilidade entre materiais. Os materiais em si, naquele local, são duráveis, mas eles colocados em contato, sofrem, reagem um com o outro, degradando o produto, né? A coisa mais clássica, a gente vai ver depois, é galvanização. E fatores de uso em geral, né? O que o usuário gera e tudo mais. Então, eu preciso entender, de um lado, o meu projeto, e do outro lado, os meus usuários. Aqui tem um exemplo de corrosão galvânica, né? Um tubo de latão com um tubo de cobre, gerando uma pilha galvânica. Latão e cobre são muito resistentes à corrosão, mas colocados juntos, isso é um desastre, né? A série galvânica, ela é bem estabelecida e serve de guia para a gente tomar medidas de projeto e evitar que esse problema aconteça. Finalmente, eu tenho a sinergia entre fatores, né? Então, a ação simultânea, a exposição simultânea a dois ou mais fatores acelera a degradação, além da soma desses fatores. Então, um exemplo clássico é a temperatura por si só, ela degrada polímeros. Mas ela também acelera as outras reações químicas de degradação, como a oxidação de polímeros, né? A mesma coisa ocorre com biodeterioração. Ciclos de molhagem e secagem acelera o transporte de alimentos agressivos. A abrasão remove a camada superficial do meu material, expondo ele precocemente aos fatores de degradação. Então, a sinergia entre fatores é uma coisa extremamente importante e ela é muito bem documentada, por exemplo, nesse mapa de corrosividade baseado na ISO, que existe no manual do CBCA, sobre estruturas de aço, né? Então, aqui eu estou falando de clima, eu preciso considerar também o microclima. E ele está mostrando que o risco de corrosão, sem considerar o microclima, nesse modelo do da ISO, depende do tempo que a superfície tem uma camada de água razoável, que eu chamaria de tempo de molhado, T ou W, né? Dos poluentes, por exemplo, como enxofre na atmosfera e cloreto na atmosfera. Então, dependendo da região, né? Então, eu vou ter uma combinação desses três fatores e isso vai tornar o local muito mais agressivo ou menos agressivo. É claro, medidas de projeto podem ser tomadas e vão ter que ser tomadas de acordo com a realidade local para trabalhar com essa agressividade. Bom, para encerrar, eu tenho, então, muitos fatores de degradação. Mas o que é importante é que, para cada material, alguns desses fatores são determinantes. E isso é conhecido e, se não é conhecido, se o material é novo, pode ser determinado com pesquisa científica. Do ponto de vista de engenharia, mais de projeto, de obras, né? A gente precisa conhecer que o projeto define o microambiente. Então, o projeto pode tomar medidas que agravam, aceleram a degradação, tornam ela mais rápida ou medidas que protegem a degradação, né? Então, esse é o poder do detalhamento do projeto, que é um tema muito pouco explorado no Brasil por deficiências de conhecimento, né? Finalmente, nunca esquecer que a sinergia entre fatores é extremamente importante. Então, quase em todos os ambientes eu tenho mais de um fator atuando sobre o material e eu preciso considerar essa sinergia. Bom, obrigado. A gente continua depois discutindo como usar esses conceitos na engenharia. Então, vamos lá.